Uma reunião pública promovida pela Câmara Municipal discutiu políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência visual. O papel do Legislativo é fundamental na criação de leis e propostas e soluções para nós implementarmos políticas públicas em favor da pessoa com deficiência visual. Em Jundiaí, o Instituto Luiz Braile desenvolve um trabalho de assistência a esse público há quase 80 anos. Nosso objetivo sempre foi a recuperação, a habilitação e reabilitação do deficiente visual em todos, como foi dito hoje, para que ele tenha uma vida normal, embora com a deficiência. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência fala da importância deste evento e dos desafios ainda enfrentados. Para a gente refletir as necessidades que a gente ainda precisa para Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que tem uma topografia que não ajuda, mas precisa ser acessibilizada para a pessoa com deficiência. Precisamos ter piso táteis em todos os lugares, precisamos ter referência para o deficiente saber por onde ele está passando, para onde ele pode ir. Ainda temos muitas conquistas a fazer. A reunião foi uma iniciativa do vereador Douglas Medeiros, que é autor do projeto que instituiu o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Visual. O resultado dessa reunião pública é muito positivo, porque nós já estamos mobilizando tanto as forças públicas, tanto a sociedade civil organizada, para nós continuarmos discutindo esse tema. Teremos o dia 13 de dezembro deste ano, o Dia Municipal, onde faremos um seminário para levantarmos ainda muito mais propostas e soluções para a pessoa com deficiência visual na cidade de Jundiaí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.